isso com outras crianças então foi onde eu tomei a decisão que eu falei eu acho que foi o propósito realmente de Deus pra mim da forma que aconteceu que ela ia desistir e justamente nesse momento que aconteceu isso eu me dei conta que eu falei eu acho que esse é o meu propósito realmente ajudar pessoas, então hoje eu me tornei um palestrante eu não tenho isso como um trabalho e sim como uma missão mas dessa vez foi mais difícil porque das outras vezes eu me reinventei pra mim mesmo e dessa vez eu tive que me reinventar pensando em outras pessoas pensando realmente em ajudar como eu venho ajudado como eu tenho saído crianças das drogas como eu tenho ido penitenciar e depois tenho recebido feedback de jovens falando que não vai mais entrar pro meio da criminalidade que começaram a sonhar, começaram realmente a entender que existe e tudo na vida a gente precisa pagar um preço e que qualquer preço que se pagar não vai sair mais caro do que fazer coisas erradas então hoje eu consigo alcançar desde uma criança a um grande empresário uma faculdade uma equipe esportiva profissional amadora justamente porque o que eu tô levando pras pessoas eu tô levando muita verdade e muita verdade quando a pessoa aplica na vida dela ela assim consegue crescer então foi assim que eu me tornei um palestrante Elison, eu entendo perfeitamente eu sou executivo de treinamento aqui do Banco BMG e é interessante que eu tenho o mesmo sentimento que você quando eu faço palestras eu às vezes olho pro meu sagrado e falo eu nem acredito que eu sou remunerado pra isso porque de fato a gente encontrou o porquê e dá um eu acho que nós somos privilegiados não pela atividade que exercemos mas por encontrar um propósito de vida porque as pessoas estão em busca eu lido com muita gente também muita gente com vários sentimentos de várias situações e tá todo mundo buscando algo buscando esse propósito buscando esse porquê da vida e se nós encontramos e a gente tem a oportunidade de contribuir com as pessoas eu acho que é um privilégio divino eu me sinto privilegiado assim como eu vejo que você também se sente meu amigo e eu queria saber o seguinte quais são os planos pro futuro o que você pretende inovar descobrir de repente novas habilidades como é que você vai continuar se dedicando em ser o que você é palestrante enfim como é que você imagina tudo isso? Cara eu passei a vida inteira achando que não iria existir nada mais gratificante nada mais prazeroso do que jogar futebol e hoje eu me descobri então eu me descobri praticamente tenho três anos como palestrante com um ano eu estava palestrando ao lado dos maiores palestrantes do Brasil e por incrível que pareça tá eu paguei um preço que ninguém quis pagar lembra que eu falei lá no início você quer chegar onde poucos chegam faça o que poucos fazem então fiquei um grande período aqui fazendo palestras em escolas públicas e tudo atrás de de pessoas que pudessem me ajudar com essa missão com esse propósito atrás de empresas e tudo e por incrível que pareça depois de um ano eu estava em Pera de Santana na Bahia a cidade que eu saí vendendo pastel e coxinha palestrando no maior evento do Norte e Nordeste que é o show de vendas ao lado do Rick Chester Sérgio Farid nossa um monte de palestrante renomado palestrando para 430 empresários gestores então eu eu falei assim cara é tem coisas que não dá para para entender tem uma frase que eu falo sempre que o que foi o que foi possível para mim vai ser possível para Deus é quando você paga um preço e você faz todo o possível pode ficar tranquilo que tem uma pessoa que faz o impossível para você mas para que o impossível aconteça na sua vida alguém precisa se certificar que realmente você deu fez todo o possível que você realmente deu o seu melhor parece que é algo parece que é a meta primeiro você precisa se certificar que você fez todo o possível todo o possível depois que você não aguenta mais parece que você fez todo o possível parece que vem alguém de lá e fala agora está na hora de você conhecer o impossível e foi justamente o que aconteceu o que era impossível para todo mundo o Edson Santos que estava palestrando em escolas públicas estava lá no maior show de vendas do Norte e Nordeste então hoje o meu meu propósito o meu planejamento é mais uma vez continuar me capacitando tá continuar buscando conhecimento e poder chegar ao maior número de pessoas porque eu entendi que essa minha história pode ajudar outras pessoas a serem melhores a outras pessoas a acreditarem em si mesmo e alcançar grandes resultados eu sempre falo outra frase eu estou virando filósofo já sou cheio de criar frases se você ver na minha rede social são tudo frases criadas por mim mesmo sonhe grande porque sonhando pequeno tem muita gente fazendo então a gente precisa voltar a sonhar grande e o meu sonho hoje é poder rodar esse Brasil todo levando essa mensagem para todo tipo de pessoas todo tipo de classe de gênero de tudo então esse eu acho que eu preciso terminar minha vida fazendo isso porque isso me faz muito feliz e eu consigo ajudar outras pessoas Elison olha eu quero o nosso papo está sensacional a gente está praticamente aí caminhando para as considerações finais nosso vice-presidente Márcio mandando um abraço para você Amanda nossa diretora mandando um forte abraço para você todo mundo desejando muito agradecendo demais a oportunidade Luca toda a produção mandando um forte abraço para você daqui eu quero agradecer você pela sua disponibilidade quero dizer cara que você é um ser iluminado desejo para você muita saúde muito palco muito microfone que você consiga impactar as pessoas com a sua verdade impactar as pessoas com o seu comprometimento com o seu engajamento com a tua felicidade com a tua alegria que você consiga fazer a diferença na vida das pessoas e de todas elas você é um ser de luz que você é um ser you